Música Muito obrigado, eu sou Hector Diógenes Casamã, coordenador do Grupo Cultural Netos de Bandim. O Grupo Cultural Netos de Bandim é um grupo fundado dia 12 de novembro de 2000, por uma organização não governamental de nome AMIC. AMIC significa a Associação dos Amigos da Criança. Música Hoje estamos aqui no Centro Cultural Franco Bissau-Diné, para fazer, para comemorar o nosso 12 anos de existência. 12 de novembro de 2000, a 12 de novembro de 2012, são 12 anos. 12 anos de vida e no Centro Cultural Franco Bissau-Diné fizemos 12 dias de atividade. Iniciamos no dia 12 de novembro, com a abertura oficial de uma exposição de fotografia e artes plástica. No dia 15 fizemos um tarde de tina. No dia 17, atalier de dança para as crianças no período de manhã. E a tarde, atalier de dança e percussão para os adultos. E hoje, no dia 23, vamos fazer esta grande noite cultural, que contará com a presença de um grupo de Espanha, de nome Ascircándonos, é um grupo de artistas de circo. Vamos, em colaboração, fazer esta noite, uma noite diferente no país, que acontece somente uma vez por ano. Música Em termos de organização, O grupo tem a parte de percussão, que foi gravada no período de manhã. Esta parte de percussão é um dos instrumentos que o grupo utiliza nas suas atividades culturais. Música Música O grupo também tem a parte de danças tradicionais de diferentes etnias que compõem o país. Desde a sua fundação até a data presente, o grupo participou nas várias animações de diferentes eventos a nível nacional. e a nível internacional. O grupo já desempenhou, já organizou e realizou várias campanhas de sensibilização de diferentes problemáticas que assolam o país. Tanto um aspecto ligado às doenças sexualmente transmissíveis, cólera, paludismo, campanha de sensibilização sobre a consolidação da paz no país, dentro dos quartéis com os militares, e a importância da escolarização. Portanto, são conjuntos de campanhas que o grupo já desempenhou. Música Em termos de reconhecimento, a nível nacional, o grupo é reconhecido tanto pela população, assim como pelo Estado. Isso demonstra que, na verdade, o grupo tem tido um bom crescimento ao longo da sua vida. Música 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 Tem também a parte do teatro ao vivo, e a parte do teatro radiofônico, que passa na Rádio Jovem e na Rádio Solmancy. Também o grupo tem a parte de artes plásticas e escultura. São conjuntos de atividades que o grupo fez durante 12 anos da sua existência. Música 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 Em termos de conquistas, o grupo, participou de várias atividades culturais, sobretudo, no que diz respeito, nos carnavais. O grupo foi vencedor de cinco carnavais consecutivos, desde 2006 até 2010. E o grupo, no ano de 2010, esteve num festival internacional cultural de Canilei, na vizinha república de Gâmbia, onde foi o grande vencedor deste festival. E, recentemente, o grupo acabou de chegar de participação na animação de jantar de gala, alusivo aos 50 anos do Banco dos Estados da África Ocidental, do ICAO. Música 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 No ano de 2011, o grupo foi para o carnaval do Brasil, no estado de São Paulo, concretamente na cidade de Araraquara, da Itirapina, Gavião Peixoto, assentamento Bela Vista, e o grupo, felizmente, foi homenageado com um troféu bem grande no estado de, na cidade de Itirapina e de Araraquara, em Dakar. Mais uma vez, o grupo conseguiu fazer chegar a cultura da inibição no mundo fora. Música Música